manter essas instalações. Precisamos realizar serviços nessas instalações. Então, se uma empresa que tem possibilidade de investimento em P&D, e esse investimento está sendo feito no Brasil, é óbvio que a COP gostaria que ela fizesse esse investimento nos seus laboratórios e em outras empresas também, mas no que for de pesquisa e desenvolvimento em universidade, nós temos interesse em atrair essa empresa. Então, por exemplo, o exemplo do BG Grupo é algo extremamente benéfico para a universidade. Ela vai ter um local que ela vai fazer uma gestão de projetos e esses projetos vão usar as universidades brasileiras. E por estar perto, dentro do nosso campus, é óbvio que a gente tem a expectativa que o maior investimento seja lá. No caso da GE, que é mais polêmica, eu discordo um pouco do NERC, quando ele fala que lá em São José dos Campos agora eles vão fazer aerogerador. Eles já deviam ter feito há 10 anos atrás. Já perdeu a correta. Essa aí já foi. Tem que ver uma tecnologia nova. Essa aí, eu acho que a China já dominou. Vai ser difícil. E painel solar também vai ser difícil, a não ser que a gente pegue um processo que vá lá da purificação do silício e pegue esse diferencial para o Brasil poder fazer a diferença. Se não, fica difícil. Repetir o que os outros já fizeram com mais competência vai ser muito difícil. Nós temos é que achar nichos. O pré-sal é diferente. O pré-sal, eu acho que a gente tem condição de fazer uma diferença, porque aqui já tem um histórico, já tem um nível de conhecimento grande e o que tem massa crítica e o que ficar vai ser parte do nosso desenvolvimento das nossas empresas. Por exemplo, eu comparo o pré-sal ao que os Estados Unidos fez em relação à corrida espacial. Claramente é isso. Em função desse arraste, uma série de tecnologias vão ser desenvolvidas e o Brasil tem condição de ter o domínio tecnológico do mar. Isso é extremamente importante e estratégico. O mar é 70% da superfície da Terra. E no mar ainda há espaço para isso. Agora, existem algumas tecnologias que infelizmente nós já perdemos. O que nós estamos fazendo na COPPE em energias renováveis do mar, isso nos coloca em uma posição de, nas renováveis, nós podermos ter um papel de protagonismo. Porque eólica e solar está muito difícil reverter o processo. Então, eu acho que... Eu não sei se eu poderia dar um minutinho para o Maurício explicar aqui o investimento. Não é uma pergunta... Não é uma pergunta, é um esclarecimento, como o Parque Tecnológico da UFRJ foi citado muitas vezes. Primeiro, de fazer um equívoco, um mito de que o parque está sendo construído com recursos públicos. Não é verdade. Se somarmos todos os investimentos feitos desde a origem, em 2003, quando o tanque oceânico foi inaugurado, até o próximo ano, porque tem uma série de compromissos que vão ser cumpridos no ano que vem, o total investido terá sido de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os recursos governamentais não chegam a 8%. E aí eu estou somando o governo federal, governo estadual e governo municipal. No caso do governo federal, a maior parte dos investimentos foi feito pela FINEP, nos laboratórios da COP que estão localizados no parque, o próprio tanque oceânico, que foi o primeiro deles. Segundo um comentário, eu teria muito o que falar, mas eu vou ficar no meu um minuto, sobre a questão das empresas multinacionais. Não é uma estratégia, não houve um estudo da UFRJ, uma decisão política da UFRJ, vamos encher isso aqui de empresas multinacionais. Não aconteceu isso. A circunstância e a história e a condução política do governo brasileiro é que leva a isso. O governo poderia, a Petrobras poderia ter decidido o seguinte, vamos continuar fazendo o que sempre fizemos, trabalhando com a Shilumberger, com a Baker, com a Halliburton, e eles desenvolvendo tecnologias fora do país. A Petrobras tomou uma decisão de chamar essas empresas a dizer, agora é diferente, agora eu quero que vocês desenvolvam tecnologias que eu tenho pago para vocês fazerem, mas dentro do país. Como cidadão brasileiro, acho que é uma decisão correta da Petrobras. Acho que o Brasil poderá ganhar com isso. Poderá ganhar com isso. Nós teremos, no final do ano que vem, 3.500 pessoas trabalhando no Parque Tecnológico em pesquisas, dos quais 3.000 e alguma coisa serão brasileiros. Os estrangeiros que aqui vierem também poderão contribuir de alguma maneira. Pode ser que vão embora em algum momento. Para terminar, eu queria fazer, não sei se é um pedido ou um desafio para o Denegre, ou é um oferecimento, eu fico encantado com essa ideia de termos empresas brasileiras convivendo nesse ambiente. Acho que é um ambiente enriquecedor para todas as empresas, para a própria academia, para todo mundo que estiver fazendo parte desse ambiente, que é único, é motivo de noticiário no mundo inteiro. Então, nós teremos 150 mil metros quadrados de terrenos disponíveis nos próximos anos. Já há três anos atrás, percebendo que vinha uma onda de multinacionais muito grande, e que tinha motivos para a gente aceitar, como é o caso da BG, serão 150 milhões de dólares por ano, essa cifra que o Sergente se referiu. E a GE, a GE tem três centros de pesquisas fora dos Estados Unidos, na Alemanha, em Xangai e em Bangalore. Ela anunciou que faria um centro de pesquisa no Brasil. O Brasil poderia ter dito, não quero. O Brasil não disse isso. Pelo contrário, botou tapete vermelho para a empresa, julgando que seria... O Brasil tem programas, o Plano Brasil Maior, e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para 2012 e 2015, os dois programas de governo, têm estratégias explícitas de atração de centros de pesquisa de empresas multinacionais. Eu não acho isso errado, eu acho certo. O que eu acho errado é a gente perder a oportunidade de colocar empresas brasileiras para crescerem, para se fortalecerem e para atrair empresas que já são grandes para a área da inovação. Então, o convite, João, seria para a gente colocar pelo menos duas grandes empresas brasileiras, genuinamente nacionais, e não sermos presos por isso, convivendo nesse ambiente. entre os vários obstáculos, tem a questão da advocacia-geral da União aceitar que se faça essa distinção entre empresas de capital nacional. E, além dessas duas grandes, 100 empresas, genuinamente nacionais, de pequeno porte, para conviver nesse ambiente. Obrigado. Eu queria dar um testemunho, quer dizer, eu conheço o Maurício há mais de década, e sou testemunho da luta do Maurício para colocar empresas brasileiras no parque. Esse cara é um grande lutador da cópia, do país, eu tenho um respeito enorme pelo Maurício. Uma vez você me fez um desafio parecido, vamos fazer um prédio aqui de empresa de informática. Eu não consegui resolver o desafio dele, mas ele me desafiou da mesma forma. Agora ele pode, agora ele pode. E eu acho o seguinte, você tem razão num ponto, a salvaguarda do Brasil não é expulsar ou impedir ou embarreirar as multinacionais, é competir. É aprender a competir com essas empresas, criar tecnologia própria, que a gente faça a mesma coisa que a Chilomberg faz, que a Lansant faça, ou que outras empresas façam. Nós estamos perdendo esse desafio. E não adianta dizer agora eu embarreiro tudo. Lógico que tudo tem limite. Quer dizer, a gente não pode achar que as nossas melhores cabeças vão trabalhar só para as multinacionais e lá ficar sem uma salvaguarda de patente, como é a lei de informática que eu mencionei agora há pouco. Agora, o nosso desafio é esse. Eu acho que, Maurício, eu tenho um enorme respeito por você e pelo seu trabalho lá. Obrigado. Bom, nós vamos dar continuidade na parte da tarde, às 14h30. Queria agradecer muito aqui aos nossos palestrantes e dizer que aqui no Clube de Engenharia nós entendemos que essas pessoas que nós convidamos são pessoas de elevado espírito público, estão ajudando a discutir um tema que é extremamente complexo e polêmico, mas que nós acreditamos que esse debate vai nos ajudar a encontrar os caminhos. Então, muito obrigado a todos e aguardo a todos depois do almoço, tá? Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos